E aí galera, esse fogão aí do final é uma porcaria, entregou o jogo, o jogo ganho, o jogo é jogado, lambarim pescado, sem vinheta eu não entro, sei lá que eu não comento. Quer dizer, olha minha cara, vou tirar logo, tô com cara de pastel, olha brincadeira cara, com o jogo na mão 44 minutos, o Santos entregue as baratas lá, e o time do Botapogo tem que tocar bola, deixar o time do Santos correr, tá vendo, primeiro tempo? Foi muito, muito bom do Botapogo, e ruim do Santos, segundo tempo e meteu, por quê? Porque o Botapogo deixou o Santos, e outra coisa, trocou, não tinha que ter tirado o Danilo da zaga, tirou o Danilo, botou no meio do campo, no lugar do Gabriel Pires entrou o Baixos, e o Baixos foi pra zaga, não tem que desmontar o que tá certo, deixa aí. Agora, por outro lado, o treinador tava certo, que mandou segurar o jogo, tocar a bola, deixar o Santos correr, e o Botapogo começou a correr, correr com a bola, a perder a bola, a tocar errado, a se encolher. Então, o time do Santos, que tinha mais nada a perder, ele foi pra dentro, e conseguiu um gol, um gol, um negócio de maluco, de maluco, o Soteudo, uma falta na intermediária, Soteudo dominou a bola, Soteudo vai bater a falta. Dentro da área, galera toda dentro da área, como se ele fosse cruzar, o que que ele fez? Ele tocou a bola rasteira, e foi de encontro a bola, o jogador, companheiro dele do Santos, ele de encontro pra bola, jogou pra ele de novo. Quem veio em cima do Soteudo? Segovinha, levou o drible do Soteudo, foi na linha de fundo, cruzou, Messias, alto, sozinho, cabeceou, quem cabeceou com ele, foi o Bastos, o Bastos ficou olhando, e ele subiu aqui, e meteu o gol, e fez o gol, 44 minutos. E o goleiro tinha que sair, na minha época, o treinamento pra goleiro, hoje é diferente, né, hoje é tudo sofisticado. Antigamente, era o seguinte, quem treinava o goleiro, era o menor, ficava de fora da área, chutando pro goleiro, e tinha um treinador lá, jogava pra ele, pula pra cá, pula pra lá. Agora, instrução pro goleiro, da marca do pênalti, pra dentro do gol, é tudo com você mesmo, se vira, sabe por quê? Porque ele é o único privilegiado, dentro da área, que pode pegar a bola com a mão, por que ele não saiu do gol? E outra coisa, e outra coisa, mas ainda a favor dos goleiros, aqui no Brasil, você cruza a bola, o atacante, ou qualquer um, olhou pro goleiro, o ar, psss, apita, é falso, basta você olhar pra ele. Então, ele tem que sair do gol, cara. Não confiar só na defesa. E a defesa não tá marcando. O cara alto, tem que bater com o cara alto. Não adianta o Segoabinha, tá certo? Querer disputar a bola com o centroavante, que tem 15 metros de altura. Segoabinha tem meio metro. Não adianta. Tá certo? Ainda mais no final do jogo. Não pode perder. O Botafogo não ganhou um ponto. Perdeu três pontos. Que era pra ficar respirando à vontade, esperando a guerra dos outros. Mas encostado lá. Encostado lá. Fez um primeiro tempo bom, relativamente bom. Poderia placar moral do primeiro tempo, até 3x0 o Botafogo. Eu disse isso nos meus comentários. Agora, segundo tempo, mil substituições aqui. Entra o Di Plácido, sai Vitor Sá. Aí, puxa mais um pra cá, tira o Eduardo, bota Luiz Henrique. Tira o Tiquinho, botou o Janderson. Fizeram uma misturada danada, que não rendeu. Que não rendeu. E lá dentro das quatro linhas, é que tem o bate-papo. Porque às vezes o treinador tá vendo um jogo, que dentro das quatro linhas, não é que ele não enxergue. Não é isso. Dentro das quatro linhas, tá acontecendo outras coisas. Que quem tá ali naquela correria, naquela marcação, presta mais atenção. É mais ligado. Então vamos conversar. Fulano, para aqui mais um pouco. Aí, ô Danilo, Danilo, fica aqui. Cabeça da área. Se é o quinto, é o quinto zagueiro. Fica aí, não tem problema não. Fica aí. Porque ele tava bem na zaga, bem pro meio do campo. Ele até entrou, fez uma grande jogada lá dentro da área. Deu um corte pro lado esquerdo, bateu. E o goleiro, o João Paulo, fez uma grande defesa. Tudo bem. Agora, bota ele lá atrás. Que ele sai jogando de lá. É preferível pegar o baixo e botar plantado no meio do campo. Planta aí. Fica aí. Só pra marcar. Deve o cara lá atrás. Que o cara é alto. Cabecia bem. Sabe? Tem que ir arrumando. Aí bota o Segovinha. Segovinha é aquela... Segovinha... É só isso. Pinha de cisca pra cá, puxa pra cá, bota pra lá e não saiu daqui. Não adianta isso. Não adianta. Final de jogo. Pra quê? Pra segurar a bola? É pra tocar o jogo. Perdeu uma chance incrível de pular na frente. De respirar melhor. Aí o que que a galera... A galera já veio na bronca, não foi? A galera veio na bronca. Pegou as faixas, botou tudo de cabeça pra baixo. Já tá na bronca. Por quê? Por quê? Porque tem os pontos todos, meio caindo, 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 ficou em segundo lugar. Aí hoje é pra reagir. Pular pra primeiro. Ah, mas o Palmeiras vai jogar. E se ganhar, passa pra primeiro. Passa pra primeiro. Mas eu tô aqui. Eu tô grudado nele. Tô grudado na puta dele. Tô aqui. Qualquer vacilo, eu tô dentro. Hã? Mas tô na briga. Agora não. Ganhei um ponto, subi um ponto. Aí o cara ganha, me passa três. Passa dois. Como é que eu vou pegar ele agora? Aí é difícil, cara. É difícil comentar esse tipo de jogo. Aí. É difícil. Jogo na mão. Aí o que disse o Penido muito bem. Já é a vigésima vez que o Botafogo... Que acontece isso com o Botafogo. Tá ganhando o jogo. Faltando um segundo, o cara mete o gol. Pô, como é que o cara meteu o gol? O cara ficou parado. Fizeram uma tabela. O cara entrou aqui e meteu o gol. O outro. Cruzamento. Todo mundo olhando lá. O cara tá aqui solto. Pum de cabeça. Pô, assim não dá. Assim não há. Cristo que aguenta. Não é o Botafogo que aguenta isso. Por isso essa chiadeira toda. E aí dizer o quê? Olha quantas modificações aqui. Às vezes até sem necessidade. Tinha que tava direito. Desse time. Desse time. E o time do Santos, ele botou... E nós falamos sobre isso durante a transmissão. Ele botou... Ele tava com o Camacho no meio do campo. Né? Primeiro tempo. Camacho e o Nonato. O que que ele fez? Ele vai... E eu falei do meio do campo. Do time do... Do Santos. Né? Que não tava jogando nada. Aí porque que ele fez treinador? Ele tirou o Camacho. Botou o Max Silveira. Mais gás no meio do campo. Tirou o Nonato e botou o Lucas Lima. Mais força no meio do campo e mais força na premia. Inteligência. Pra meter as bolas. E botou o Soteudo um pouco mais na premia. O Soteudo não voltou mais. Daqui pra lá. Ia meter a bola. E eu... Os lançamentos. Esse Rodrigo Fernandes. Muito bom jogador. Começou a meter lançamento. E aí o Botafogo aí com o outro. Quando tinha a bola. Queria correr. Os caras corriam. Tomava a bola. Vinha pro jogo de novo. Então o Santos começou a jogar. Perdendo o jogo. Quando tinha que ser o Botafogo ganhando o jogo. E mandando o jogo. Então eu vou dizer o seguinte. O craque do jogo. Eu vou botar o Danilo. As barangas do jogo. Todos os outros. Tirando o Danilo. E... Cadê ele aqui? E o árbitro da partida. O Hilton Pereira. O árbitro Rodrigo de Alonso. O VAR. Duas porcarias. É zero! Valeu galera. Tamo junto.